Fique até o final deste vídeo que eu vou lhe mostrar como montar um deck de qualidade. Que é respeito. Ensine a Kaiba a respeitar o coração das cartas. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. A pedido de vocês que votaram na enquete do Facebook, hoje eu vou explicar para vocês como montar um bom deck. Conceito simples que vai servir tanto para o Yu-Gi-Oh! TCG quanto para o Duel Links ou qualquer outro game de Yu-Gi-Oh! ou modalidade. Bom pessoal, Yu-Gi-Oh! tem modalidades, o que significa que nós temos o Duel Links como modalidade, que é o Speed Duel, onde é 20 a 30 cartas. E nós temos o TCG, que é 40 a 60 cartas. Seguindo a base numérica, eu recomendo que vocês, primeiro de tudo, vocês tenham que montar um deck que tenta preencher um espaço mínimo de cartas possível. Ou seja, se é 30, tenta montar o deck com 30. Se é 40, tenta montar um deck com 40. Se é com 20, tenta montar o deck com 20. Independente da modalidade, tente sempre montar um deck com menos cartas e ocupar menos o espaço. Bom, eu vou explicar aqui para vocês que, primeiro de tudo, vocês têm que ter um pouco de intimidade com o deck, certo? Para vocês saberem o que esse deck faz, por exemplo. O deck de zumbi, que é o deck que nós estamos aqui hoje. Esse daqui é o deck que eu estou usando aqui e ele está bem interessante. Bom, existem três conceitos que é necessário vocês terem. São três equilíbrios que é necessário você ter para que seu deck fique bom. Você vai precisar ter um equilíbrio e tentar seguir esses conceitos. Se você tiver esses três conceitos, com certeza o deck de você vai ficar bom. Então é importante que você tenha que maximizar a sua chance de ter o combo. Então maximize a chance de você ter o combo. Então você coloca cartas que vão auxiliar e acelerar esses combos. Existem três conceitos que o tio separou para mostrar para vocês como montar um bom deck. Três conceitos, então, que o tio separou para mostrar como montar um bom deck. Que é justamente a consistência, a sinergia e a premissa. São três conceitos que todo deck que você montar, você vai anotar agora. Você vai pegar um caderninho e vai anotar. E vai ver o que tem ali nesses conceitos. A consistência é um conceito importante. Que é justamente o seu deck não vir com a mão ruim. E você poder fazer jogadas e combos. Ela pode ser medida basicamente embaralhando o deck várias vezes. Você pode já pegar uma pranchetinha, colocar do lado e embaralhar o deck. Puxar cinco cartas, que você vai saber que é a sua mão. Pode colocar um bloquinho de notas aí do lado e ir anotando os seus saques, beleza? Você embaralha aqui e puxa. Uma, duas, três, quatro, cinco. No Duel Links é quatro. No Duel Links você pode fazer isso testando contra os bots, certo? Bom, é aqui saímos com a mão. Essa daqui é uma mão na qual ela já dá para fazer alguma jogada, certo? Ela não é a melhor mão e muito brincada. As cartas aqui, elas têm algumas jogadas, uma com as outras. E você vai fazendo os saques e vai puxando e vai vendo o que dá para fazer. Geralmente é medido em vinte saques. É uma dica que o tio dá. Você mede em vinte saques. Em vinte saques você vai saber mais ou menos como é que está a mão sua, certo? Você anota aqui de vinte saques e vai ver qual os saques que a mão veio ruim. E você vai tirando uma medida e uma ideia mais ou menos de como que está o seu deck e como que ele está consistente. É importante ter consistência para justamente o seu deck não vir com a mão ruim, que nós chamamos de Dead Down. Ou Brick, para os íntimos, que é justamente uma mão quase injogável. A consistência pode ser responsável por derrotas quase que totalmente. Por exemplo, se vincar e sacar só cartas armadilhas e mágica, entendeu? Você não vai conseguir jogar. Então é por isso que você tem que ter um equilíbrio. Colocar mágicas na qual elas funcionam sem precisar de monstro, na maioria das vezes. E colocar monstros, muitos monstros no deck, para você sempre que puxar uma mão, você vim com um monstro. O próximo conceito é a sinergia. Eu vou usar o exemplo aqui, o deck Cyber Dragon. A sinergia, Jonas, é basicamente isso. Imagina que você tem 40 cartas, certo? Essa carta aqui, e mais as outras 39, ela tem que combar ou ter algum efeito que possa ser combinado com as outras 39 cartas. Vai anotando as cartas que ela comba e elas não combam, certo? Quanto mais cartas, todas as cartas do seu deck combar, se por exemplo, você vai ter mais duas cópias dessa carta no seu deck. Então vão ser 37 cartas para ela combar, porque ela não vai combar com ela mesma. Existem algumas cartas no game que elas podem combar com elas mesmas. Então esse monstro, ele comba como, por exemplo, com a carta Duplicação das Máquinas, certo? E isso vai entrar no nosso... Isso vai entrar na nossa sinergia. Eu vou usar o exemplo da carta Power Bond. A carta Power Bond. Se eu tiver um monstro Cyber ou um monstro... Qualquer monstro Cyber ou outro monstro máquina, eu já posso fazer uma fusão. Mas se eu tiver, por exemplo, esse no campo, o Cyber Dragão Core, que é o Cyber Dragão Núcleo no campo, e o Cyber Dragão na mão, eu posso fazer uma fusão e trazer o Cyber Dragão Gêmeos. Isso daqui é um combo simples de fazer uma fusão, beleza? Mas eu posso fazer com dois Cyber Dragões normais. Então isso significa que a carta Power Bond, quando ela vem com o monstro na mão, ela é utilizada. Então é uma carta que sempre vir na mão e eu tiver monstro, eu posso utilizá-la. Isso aqui é um exemplo. Eu posso usar o combo do Cyber Dragão Núcleo e a carta Duplicação de Máquinas, na qual o Cyber Dragão Núcleo, quando está em campo, o seu nome é Cyber Dragão. Então eu posso trazer dois Cyber Dragões. A Duplicação das Máquinas só funciona com monstros com menos de 500 de ataque. Ele tem 400. Então esse daqui é um combo simples. Aí eu posso fazer várias jogadas e usar o poder do vinco, trazer o Cyber Dragão ao final, ou trazer um Gêmeos e deixar um Cyber Dragão normal. Essas daqui são alguns combos que podem ser possíveis graças à sinergia, que é justamente as cartas do seu deck serem do mesmo arquétipo e funcionarem juntas, umas com as outras. Tem que maximizar a utilidade da carta, igual a Martini Duplica. Ela não funciona com um Cyber Dragão normal, porque o Cyber Dragão normal tem um ataque mais alto. Então ele em campo e ela na mão são nulas, certo? Então você tem que tentar diminuir a quantidade de cartas que anulam o efeito umas com as outras e colocar cartas que combo, certo? Cartas que essas duas e essa daqui funcionam. Ou essas três aqui juntas por si só já é uma fusão garantida. Esse daqui é um exemplo de como você pode melhorar a sinergia do seu deck. Você tem que ter noção de que seu deck precisa ser sinérgico, ou seja, ele precisa deste conceito que é justamente uma carta funcionar com a outra. Bom, o terceiro conceito é exatamente a premissa. A premissa é exatamente qual a proposta do seu deck. Você tem que se perguntar o que ele quer fazer. Ele quer usar mais cartas mágicas, mais cartas armadilhas, mais monstros. Ele quer invocar monstros do extra deck, como por exemplo o X e Z. A proposta do nosso deck zumbi é exatamente isso, invocar monstros X e Z, porque são vários monstros de nível 4. Na verdade, são 20 monstros de nível 4. São cerca de 10 cartas mágicas e 10 cartas armadilhas, ou seja, mantendo um equilíbrio. O equilíbrio na hora de você criar o seu deck vai de acordo com o deck. Então, aqui temos um deck. Bom, aqui tem 20 monstros, está um pouco bagunçado, não se importem. E tem uma quantidade X de cartas mágicas e uma quantidade X de cartas armadilhas. Todo deck tem que tentar manter um equilíbrio. Se ele é um deck que usa mais mágica e as mágicas são importantes, você vai colocar mais mágica. Se ele usa menos armadilhas, você vai colocar menos armadilhas. Tem deck que você nem vai usar armadilhas. Tem deck que você nem vai usar carta mágica. Tem deck que vai ser quase os 40 cartas de monstros. E assim também funciona. Você tem que entender a premissa e a proposta do deck que você quer montar. O tio vai fazer vários vídeos explicando sobre cada deck, cada arquétipo, o que ele faz de bom, quais as principais jogadas, entendeu? E eu queria pedir então que vocês se inscrevessem no canal. Vocês estão ajudando muito aí. Manda esse vídeo aí para mais 5 amigos, cada um de vocês. Quem mais mandar o vídeo para amigos vai gravar com a gente mês que vem, beleza? Então é isso. Um forte abraço aí todo mundo. E sempre lembrando, você tem que ter a consistência, uma sinergia e uma premissa boa do seu deck. Você mantendo equilibrado com esses 3 conceitos, você vai tendo. De resto, meu amigo, é só anotando. É só tirando as ideias, anotando. Vê builds no YouTube, mas não tira por base todas as builds que vocês estão vendo, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.